Umas e seis, obrigado pela audiência, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o programa Agora, que é o programa da comunidade, para trazer uma reportagem importante que fala da deficiência que passa neste momento o maior banco de leite de uma maternidade aqui da capital, maternidade Ana Braga, que está recrutando novas doadoras. Um mais sete, destaque que você acompanha na tela do Agora. A Clécia acabou de ter um bebê. Tem leite materno de sobra, por isso decidiu doar e começou antes mesmo de ter alta da maternidade. É uma coisa boa você doar para as outras crianças que precisam, porque muitas mães não conseguem tirar o suficiente para o seu bebê, né? Então, a gente se sente privilegiada de ajudar outros bebês, né? Mas o número de doadoras ainda é baixo. 325 mamães mantiveram o estoque em setembro. 225 crianças foram atendidas. Mas hoje o banco de leite só tem 100 litros, o que é insuficiente para atender a demanda. Por isso, a maternidade está à procura de novas doadoras. As mães não precisam vir até aqui. A coleta é feita em casa. Só em você se dispor de tirar o leite, de armazenar o leite, liga para a gente que a gente passa e pega na casa. As mães interessadas podem ligar para os telefones 3647-4234 ou 3647-4235. Bacana. Marcelo Asma, você que tem experiência no assunto, interessante, né? Chamar a atenção das mães, principalmente que tem leite de sobra, né? Como a gente acompanhou aqui nas imagens, que doem, que exercitem a solidariedade nesse caso. Amaral, isso é extremamente importante. É extremamente importante que a gente possa colaborar com esses bebês aí, já que o leite materno é um leite de extrema importância, que aumenta o sistema imunológico da criança, previne uma série de doenças. É como se fosse uma vacina diária que as mães estão dando para os seus bebês recém-nascidos, para que eles sejam crianças saudáveis, crianças aí que possam correr, brincar, sem aqueles problemas de gripe o tempo todo, aquela história toda. Então, é extremamente importante que as mães que estão amamentando tenham essa caridade nesse momento e doem seus leites, porque o banco de leite da Ana Braga está precisando, viu, Amaralgosto? Muito bem, 1 em 9, você de casa, obrigado pela audiência, sua participação é importante no programa agora. 3-3-0-7-3-9-5-1 e 3-3-0-7-3-9-5-2, nossa equipe de produção está a postos, aguardando sua ligação e participação. Neste momento, nós vamos mostrar a situação aqui de moradores do Tancredo Neves, que cobram melhorias da infraestrutura no bairro. Uma obra está parada e parece que o pessoal não quer voltar a trabalhar, não. Eu espero que depois que a gente mostrar aqui essa reportagem, as coisas continuem e sejam resolvidas. Reportagem na tela, diretor. Denúncia da comunidade no ar. A maior dificuldade de quem mora por aqui são os buracos da rua. Dona Sandra tem três crianças em casa e ela conta que os filhos já caíram em frente à casa dela por causa do problema. Crianças já caíram ainda, mas tu sabe, né, que é a nossa passagem. Para quem tem carro, o problema se agrava. Seu Manuel teve que vender o carro dele porque não aguentava mais com tantos gastos na manutenção do veículo. Toda vez dá problema. Vai sair buraco, buraco, buraco. Aí vai fazer a manutenção do carro todinho, não passa seis meses. Tá do mesmo jeito. Eu tive que vender o carro porque não aguentei mil anos. Mas quem anda a pé também reclama. Seu agenor diz que ir para o trabalho é uma aventura devido a tantos buracos. A gente fica do jeito que você tá vendo aqui. A gente dá o jeito de sobreviver aqui com essa rua desse jeito aí. O pior mesmo tá aqui, nesse meio aqui, porque até agora não vieram ajeitar, né. De acordo com os moradores, o problema existe há pelo menos três anos. Os trabalhos de recapeamento da rua até iniciaram no mês passado, mas o asfalto só foi colocado até a metade da via. E para somar ainda com o problema, o lixo das obras foi deixado na esquina de uma outra rua do bairro. Tiraram da beira da rua e colocaram na outra rua, né. As ruas aqui todas são apertadas. Então, não adiantou quase nada o que eles fizeram. O assalto que eles colocaram, eles jogaram no chão e espalharam. Não passaram rolo, não passaram nada. E agora os moradores pedem ajuda para que possam ter uma infraestrutura tão certa como é o carnê do IPTU todos os anos. De fato, nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que deu um prazo, e é assim que a gente gosta. Diz que até o início da semana que vem resolve o problema. Olha, é um desafio, acredito que sim, é possível. Tem recursos para isso, tem trabalhador para isso, e a gente vai monitorar esse caso para saber se realmente vai cumprir com a palavra a Secretaria Municipal de Infraestrutura. E a gente pede seu apoio. Você que está aí no Tancredo Neves, que ligou para a gente, fez a denúncia, acompanhe de perto. A Secretaria diz que vai resolver o problema, e em pelo menos 15 dias os trabalhos devem ser concluídos aí no Tancredo. Uma hora, 11 minutos na capital amazonense, neste momento a gente traz a ronda policial do programa agora e traz para você informações sobre a máfia do striptease. Isso mesmo, proprietários de pelo menos 12 casas de shows que operavam em um sistema de máfia para fazer tráfico de drogas. Utilizando essas casas de shows na zona leste da capital, acabaram presos depois de uma mega operação da polícia civil no comando da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o delegado Paulo Martins. Marcelo Asmar, um esquema fraudulento, que se utilizava dessas casas de shows para fazer tráfico de entorpecentes, que acabou desbaratado pela polícia depois de uma investigação que começou depois do homicídio de um empresário na zona norte de Manaus. Na realidade foi uma fachada. Eles faziam aí essas casas de shows como fachadas para poder traficar e acabou que a tentativa de homicídio, a morte de um desses proprietários, desvendou uma operação aí enorme pelo tráfico de drogas e que a polícia deu um fim. Uma hora e 13 minutos, está aí o destaque de polícia do programa da comunidade. A gente agradece muito sua participação e audiência ao longo desta edição do Agora. Lembrando que outras informações, hoje não tem jornal em tempo por conta do debate com os presidenciáveis aqui no SBT, mas temos um boletim e nele você acompanha as demais informações desta tarde. Tenha uma ótima tarde, aproveite o restante do dia, fique ligado no SBT, amanhã a gente volta com muito mais informação e comunidade na sua TV. Uma boa tarde, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho